Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos hoje aí a um vídeo de fechamento de resultados, tá? Para vocês acompanharem aí qual é a minha média de ganhos na banca de alunos, na banca independente, na banca de rendimentos, como está essa média diária com a plataforma do método ABR, como que o Bot Sniper também tem desempenhado aqui as operações dentro da Binário. Então hoje é aquele dia que aluno do Trader Consistente precisa assistir, tá? Para ver as dúvidas, para ver as minhas configurações, possíveis atualizações que eu venha passar e também é importante para pessoas que têm interesse, mas ainda tem aquele pé atrás. Ah, será que eu entro no Trader Consistente? Ah, ainda não. Aqui, galera, é aquele vídeo que eu faço de acompanhamento. Você tem o suporte, sim, via e-mail, via WhatsApp, via Instagram, mas também esse tipo de vídeo é aquela pegada que eu gosto de estar sempre colocando vocês com pés no chão porque vocês estão vendo aqui valores baixos. Se eu estou fazendo valores baixos, por que você que está começando agora, na maioria das vezes, está querendo fazer 10% ao dia? Não é o correto. Então vê aqui esse vídeo com calma, às vezes demora um pouquinho mais, às vezes demora um pouquinho menos, mas vamos aí começar com o fechamento, tá? Eu vou começar pelo básico, tá? Pelo primeiro, que é a banca de alunos, que é aquela banca que tem o quê? Método ABR, Bot Sniper ou qualquer outro bot e também estratégias manuais, tá? Eu estou aqui, comecei dia 1º de maio, né? Essa nova banca de 100 dólares e apenas com o método ABR, ela já subiu 22,56%. Ô, Cris, 22% só em um mês e meio? Galera, a pessoa que fala que 22% sem você ficar observando o mercado e está lá, seu rendimento em mais, vai um mês e meio, render 22%, para mim está ótimo, tá? Eu tenho essa mentalidade, também um pouco mais holder, que me ajuda a aceitar isso aqui tranquilamente e eu acho ótimo, tá? Se eu pegar a minha média de ganhos, aqui do método ABR na banca de alunos, ó, ele tem me dado 0,45% ao dia. Tendo que os últimos 4 dias me trouxe 0,63% ao dia. Isso aqui, galera, quando eu passo ganhos de 1% a 3% ao dia, não é dependente apenas do método ABR, é da minha estratégia por completo. Banca de alunos é onde eu utilizo as estratégias e ferramentas que eu ensino no trader consistente. É para vocês terem realmente esse norte para ser seguido, tá? Para não ficar apenas de pergunta e resposta via e-mail, via Instagram, via atendimento normal. Esse suporte que eu faço aqui, eu ia gostar demais se eu estivesse fazendo um curso e a pessoa estivesse fazendo a mesma coisa que eu faço. Então eu acho interessante estar sempre mantendo esses vídeos, mesmo que eu esteja pensando em fazer a cada 15 dias, tá? Mas isso aí é só uma ideia que eu tenho, ou eu mantenho semanal, ou eu mantenho a cada 15 dias, tá bom? Então vamos lá. Joguei aqui, ó, 0,76% que deu nesses últimos 4 dias. Se eu pego o histórico aqui, ó, entradinha em M1, uma entradinha aqui, outra entradinha aqui certeira na volatilidade 75 de 1 segundo, mais uma entradinha em M3 na volatilidade 100, outra no M5 no bear market e outra no bull fazendo aqui M10, ó, tá vendo? Aqui precisou aí de 3 geios para sair da operação. Entrou aqui, ganhou 1,10. Por que que ele ganhou acima da média, galera? É o mercado bull market, né, mercado de alta, e a minha aposta é candles de 10 minutos na desvalorização. Como eu estou me arriscando mais, ao invés de eu ganhar uma média de 0,40, como é que é? 0,50 aí, eu ganhei 1,10, porque eu estava me arriscando mais na operação, tá? Então vamos sair dessa parte aqui. E método ABR já deu 0,76 nesses últimos dias. E agora vamos para os bots. Quanto que eu ganhei de bot aí? Estou desde aí do dia 3 de maio também. A maioria esmagadora sempre bot sniper. Vou pegar essa semana aí, talvez sexta-feira, para fazer day trade com outro bot grátis, tá? E hoje, dia 14, eu peguei quanto? Vamos ver aqui. Peguei 5,34 dólares. Hoje, galera, além do meu vídeo de fechamento, eu deixei uma live rodando lá no YouTube, tá? Para a galera ficar tirando dúvida, tal, e eu deixando o sniper rodando. Lá eu fiz o quê? Deixei em configuração segura, e depois coloquei em configuração mais arriscada. Eu sempre indico, trabalhem com configuração segura. A minha aqui, ó, nessa minha aba, fez 10x1 na binary, né? Aqui, ó, 5,34, apenas um loss, e coloco aí mais esse lucro para a minha banca. 5,34 aqui, representou 2,26. Claro que aqui é apenas da soma dos ganhos com bots, tá? Se eu pego aqui, ó, desde maio, foram 21 operações com robô. Isso se eu não comi bola em algum dia, que eu esqueci de colocar aqui. Mas em 21 operações, eu sempre peguei em média 4,42% dessa banca atualizada aqui, tá? Que são esses valores que eu vou somando conforme o sniper vai ganhando, tá? Então aqui, ó, só de bot sniper, praticamente, o robô de análise automática, Eu saí do 100 e cheguei aos 242, aqui, ó, que dá aí 142% de alavancagem com esses robôs, tá bom? Então vamos lá para o geral, que é onde você vê o 1 ao 3% ao dia. Eu jogo aqui o meu valor de quanto? Aqui, 5,34 mais 0,76 vai dar 6,1. Isso me joga para 1,81% no dia de hoje. No geral, galera, eu estou com 3,11% de alavancagem em junho, tá ótimo, tá? Acima da minha meta, que é de 1 a 3%. Tenho até uma gordura legal se eu quiser fazer 1% em média no mês. Eu sempre passo isso. Você não precisa fazer day trade todo dia. Pega um dia, faz um lucrinho maior, fica dois dias sem operar, não tem problema. Se vocês pegarem aqui o meu gráfico de candles, ó, olha aqui como ele está. Dia 10, 11, 12, eu mal fiz day trade, ó, não fiz nada. Esse ganho aqui é apenas do método ABR. Amanhã, quarta-feira, eu venho, faço um day trade manual, que é onde vem o lucro de verdade, que é onde você vê, você faz uma análise legal e joga minha candle de ganhos aqui para cima, lá para os 20 dólares no dia. Aí você vai ver o quê? Desses 3,11 que eu tenho de média, sobe mais ainda e eu fico mais tranquilo para o restante do mês, tá? Então provavelmente amanhã eu venha e coloque um vídeo de day trade manual fazendo par cambial ou até mesmo índice sintético, beleza? Então até o momento aqui eu subi 52,72% da banca, né? Saí de 224, estou com 342 e amanhã, na teoria, eu consigo subir pelo menos mais 20 dólares aqui nesse dia 15, beleza? Então aqui banca de alunos já foi finalizada, aqui a leitura dela. Quanto que está finalizado? 342,52, aí eu venho aqui 342,52. Esse valor eu coloco aqui, galera, só para ficar mais fácil quando eu vou fazer as novas stakes lá na plataforma, tá? Agora a banca independente, galera, aquela minha banca que depende apenas do método ABR e eu faço 10% de aporte todo início de mês. Eu estou numa média, de quanto vamos ver? Estou numa média de 0,17% ao dia de ganhos, tá? Sendo que ela já subiu do dia 1º de abril para cá 37,29% de alavancagem. Lembrando, ela depende apenas dela mesmo, tá? Mas eu já tive aqui, começando com 211,42, eu já fiz um aporte de 48 dólares. Esses aportes fazem uma grande diferença nos seus ganhos, tá? Uma grande diferença nos juros compostos, porque a sua stake, ela vai conseguir ser atualizada. Você vai conseguir subir o stake de 0,50 para 0,52, 0,53, toda vez que você faz um aportezinho. Claro que vai ficar mais evidente quando você pega aí uma banca de rendimentos, né? Aquela que eu faço semanal. Mas aqui, para quem está começando agora, não quer fazer day trade manual, não quer utilizar bot de análise automática, usa esse exemplo da banca independente, tá? As entradas foram praticamente as mesmas, tá? Que eu tive na minha banca de alunos, ó. Aqui na volatilidade 10, aqui na volatilidade 75 de 1 segundo. Aí vai ter um no bull, vai ter um no bear, tá vendo? Bear, bull também. Quer ver se ele pegou também 3 gales aqui? Aí também pegou 3 gales, tá vendo? A média, aqui eu ganhei 0,97. A mesma explicação que eu passei na entrada anterior. Mas a média é de 0,44. Ele pegou 0,97 por estar apostando numa desvalorização, sendo que o índice é de alta, tá bom? Então aqui foi a banca independente, coisa rápida mesmo. E agora a banca de rendimentos. Essa aqui sempre trazendo agora bons resultados, ó. Nos últimos 4 dias que a movimentação foi boa, eu peguei 0,19% ao dia. Tá ótimo, gente. Nesses últimos 4 dias, dependendo só da banca de rendimentos, eu tirei 22 dólares quase. Se você pega aí, ó, 22 dólares vezes 5,10, o dólar que tava hoje, dá 112 reais. Sem eu precisar fazer nada. Eu vim galgando essa minha banca e hoje ela já consegue me trazer um resultado legal. Você também pode fazer desde que você tenha paciência, né? O que que eu falo? Você às vezes tem dinheiro aí. Você tem, você dispõe de capital pra tá investindo no método ABR, colocar uma segurança grande e ficar lá vendo o seu valor sendo alavancado. Mas eu aconselho isso? Não, que nem eu falei pra um aluno hoje. Você primeiro tem que praticar. Você tem que ver a plataforma funcionando. Não saia colocando valores altos, porque provavelmente você vai cair naquela impaciência e vai diminuir a segurança. Diminuiu a segurança, vai aumentar o seu risco de levar loss, né? Como eu já sou bem tranquilo, eu deixo rodando, né? Eu não fico diminuindo mais a minha segurança. Eu até poderia aumentar, mas não aumento, porque já tô achando interessante manter dessa forma, tá? Você pode ver aqui, ó, a minha média total, desde o início, 16 de março do ano passado, ela tá me dando 0,16% ao dia. Já são aí 456 dias de operação do método ABR sem levar loss nessa banca aqui. Sai de 500 dólares, já estou com 2.944, sendo que desse valor eu fiz de aporte 1.565. Chegou uma hora que eu padronizei aqui, galera, 50 dólares todo o fechamento. Se eu faço um fechamento, eu coloco 50 dólares de aporte como eu coloquei aqui. Aqui a projeção, em setembro desse mês, minha banca pode estar com 3.635 dólares se eu mantiver esse 0,16 ao dia, beleza? Então aqui, vamos ver aqui as entradinhas para vocês darem uma olhada, ó. Olha o tanto de entrada aqui, ó. Aqui pegou 3 Gales, ó. Aqui, vamos ver, certeira, 1,08. Aqui as entradinhas já costumam dar acima de 1 dólar, tá? Cada entradinha é 5 reais no bolso. Cada entradinha feita, 5 reais pelo menos que eu pego no bolso aí, tá vendo, ó? Aqui, ó, pegou 2 entradas, pegou 2,24 dólares. Aqui pra baixo, vamos ver, M3 pegou mais 2, M5 pegou mais 4, M10 pegou mais 1 e M15 pegou 3 entradas aí, ó. Se eu dou um clique aqui, certeira de 1,08. Um Gale só e no Bear, certeira de 1,21, tá vendo? Banca de rendimentos tá show, tá dando um resultado legal. Isso aí vai da galera mesmo ter paciência, tá? Método ABR total, que eu tô somando todos os resultados a partir de novembro do ano passado. Se eu pegar aqui, vamos somar tudo, quanto que deu. Aqui, ó, são 1.007,85 dólares. Opa! 1.007,85 vezes 5,10. Já são 5.140 reais de lucro com as três bancas do Método ABR desde o dia 12 de novembro. Claro que era pra ter mais lucro, mas eu comecei a fazer essa soma só a partir de novembro. Não sei porque eu não tive essa ideia antes, mas acontece, né? Mas é isso, o Método ABR já fechei. Agora vamos para o Bot Sniper, galera. Bot Sniper, aquele desafio que eu fiz de 20 dólares, eu não coloquei mais pra rodar, tá gente? Porque eu já bati 30 dias de operação, fechei com 206% de alavancagem e agora eu vou fazer o quê? Colocar o Bot Sniper pra rodar ao vivo, tá? Aí eu vou estar sempre informando vocês no Instagram. Eu dei uma afastada do Instagram entre a semana passada e essa, não sei por quê. Porque às vezes eu não tenho costume, né? Mas eu vou voltar a postar mais coisa lá de novo, tá bom? Então, mas no desafio de 100 dólares, hoje fez mais uma entradinha aqui, ó. Pegou 3,40. Aqui, galera, eu nem tô mais me preocupando em pegar 3% em torno. Eu tô sempre colocando barreira de 0,11. Por exemplo, aqui, isso aqui foi em torno de 2%, quer ver, ó. Colocar esse 3,40 aqui, 3,40, me deu 2,09%. Eu venho aqui, junho, dia 14, coloco aqui o resultado. Deixa eu aumentar o meu dólar aqui, que deve estar desatualizado. Deixa eu pegar aqui, ó, 4,81. Coloco 5,10. Beleza. Aí aqui, ó, meu mês de junho está dessa forma aqui, ó, com essa stakezinha única. Já ganhei 153 reais com essa stake que começou com quanto? Em junho, primeiro dia de junho? Começou com 136. Já ganhei 153 reais, tá? 136 dólares, tá bom? Aí aqui tá a minha média de ganhos. Tem dia que pega a entradinha, tem dia que não pega, né? Aí eu tô nessa entoada. Não estou mais colocando 3%. Como o payout tá mudando muito, eu tô sempre colocando barreira de 0,11. 0,11 lá acabei meio que formalizando, consolidando essa barreira e tem me dado resultado, tá? Então aqui foi mais um, mais um mistake bem sucedida. Uma entradinha que foi feita aí às 10h53 da manhã. Peguei ela bem cedo, né? Aqui, galera, vamos ver. Na banca de alunos peguei esse 10x1. E lá na live eu acho que ficou. Na live não tem nem como eu contar a questão de taxa de win-loss. Porque eu fiquei alterando lá a questão de segurança e... De conservador e agressivo, né? Eu coloquei às vezes pra ficar mais agressivo, pra fazer entradas. Em outras oportunidades eu coloquei pra operar de uma forma mais segura. Então quando eu colocar novamente, eu vou estar sempre alterando lá pra vocês acompanharem, beleza? Mas é isso aí, gente. Mais um fechamento feito. A minha banca, deixa eu ver aqui de rendimentos, quanto que tá no total o valor dela. Opa, cliquei errado aqui. Aqui, banca de rendimentos aqui. 299, 294402, vezes 5 e 10, 15 mil e 14 reais, gente. A minha banca de rendimentos. Que lá atrás começou com, aqui 5 e 10, começou com 2.550, já estou com 15 mil reais aí. Aí você pode pensar, nossa, tá muito alto esse valor aí. Pessoal, é mais de um ano, tá? São 456 dias com essa banca rodando. Por isso que tá dessa forma aí. Tem vezes que você vê a galera falando que faz esse resultado em um mês, dois meses. E você acha que é lindo, que é maravilhoso. Mas, meu, pega devagar. Faça aí pra tente ter uma constante de ganho. Não adianta você fazer 500% em um mês, dois meses, chegar no terceiro mês e perder tudo. O método ABR é pra disciplinar também. E eu espero que vocês estejam aí mudando essa mentalidade, tá, gente? O maior objetivo é eu trazer conteúdo de bolsa futuramente, pra vocês colocarem valor em fundos imobiliários e tudo, exatamente pra te disciplinar a esse pé no chão. A você ver que o negócio funciona se você fizer o arroz com feijão. Day trade, claro, é o ganho exponencial, mas também é a perda exponencial. No hold, não. Você vai deixar, você vai ter seus percalços, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Mas, a longo prazo, você vai ver que você vai estar sempre subindo a ladeira. Agora, no day trade, não. Você vai perder, você vai ganhar muito, você vai perder muito também. Aí, você, às vezes, nem consegue se recuperar. Já no hold, não. Você perde, ganha, perde, ganha. Mas, se você ver numa visão macro, você vai estar sempre subindo a ladeirinha aí, tá bom? Então, é isso, galera. Caso vocês tenham alguma dúvida, aí, alunos também, deixem nos comentários. Manda lá, inbox no Instagram. Manda e-mail também. Caso você esteja interessado em entrar no Trader Consistente, tem um link aí na descrição, tá? Aqui, o meu painel inicial do curso. Tenho aqui a minha carteira pública, que eu atualizo praticamente todo mês com os novos valores. Tenho aqui o aplicativo que vocês já têm acesso. E aqui, todas as aulas, gente. São 17 módulos no total. Esse módulo aqui, eu vou tirar, porque eu vou fazer um negócio bem legal aí, lá na Trader Bots Club, tá? Eu vou ensinar vocês aí, como ganhar dinheiro na Binary, não só fazer um Day Trade, tá? E vou ensinar de graça. Vou criar um monte de YouTuber fazendo vídeo na Binary aqui. Mas, é isso aí, galera. Aqui, vocês vão ter acesso a Robôs Traders, a estratégias manuais e também o método ABR. Método ABR é aquilo, já vem incluso no Trader Consistente, com os bots em XML. Mas, caso vocês queiram assinar essa plataforma que eu utilizo hoje em dia, tem três planos de assinatura. Vê lá no meu site, o meu vídeo explicando certinho para tirar a dúvida de vocês, beleza? Então, é isso aí, galera. Grande abraço a todos. Boa terça-feira. Até mais. Tchau.